E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como você pode estar resolvendo um problema muito comum aqui no seu Instagram, quando você entra no Instagram, seu feed não carrega de forma alguma, ok pessoal? E nesse vídeo eu vou ensinar vocês de forma fácil e rápida a estar solucionando esse problema, mas como de costume eu já quero pedir para vocês, já deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações, porque assim que a gente postar novos vídeos, você vai ser um dos primeiros a ser notificado, ok? Para você estar resolvendo esse problema é bem simples, primeiramente você vai entrar aqui nas configurações do seu celular, o meu já resolveu, e você vai procurar aqui nas configurações por aplicativos, você ir encontrando aplicativos, toque em aplicativos e aqui em aplicativos, pessoal, você vai ver e vai procurar aqui pelo aplicativo do Instagram, vamos encontrar aqui o aplicativo do Instagram, encontrando o aplicativo do Instagram, toque e tocando aqui no aplicativo do Instagram, acesse aqui armazenamento, encontrando armazenamento, toque em armazenamento e aqui você limpe somente o cache, caso limpe os dados, sua conta será removida, você irá voltar e aqui force a parada e clique em ok, tá? Se necessário, você reinicia o seu celular para que assim o passo seja aplicado da melhor forma para ter o melhor resultado, ok? Feito isso, você já pode abrir o seu Instagram e está usando normalmente, tá pessoal? Normalmente este é um bug que dá, que após você limpar o cache e forçar a parada, você consegue resolver de forma fácil e rápida, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado, se gostou curte, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui no canal.